Estamos aqui na 23ª Fecaldi, onde está ocorrendo o show do Leonardo, essa festa que já é tradição na cidade de Durandé. É uma festa muito boa, até de parabéns, Durandé, por realizar mais uma festa nesse nível. Com um rodeio de ótima qualidade e um show a nível nacional. Vamos demais da conta, melhor festa na região. Estou achando uma festa maravilhosa, acho que estou curtindo muito. Fecaldi todo ano, estou engarrado, top das top, muita gente bacana. E esse ano o showzão valeu a pena. Está lindo, maravilhoso, Leonardo, é nota 10 aqui em Durandé. 23 anos de festa, a gente pode falar que a festa tem crescido. A administração tem dado a festa junto com essa parceria com o Robson Rodeio, fazendo com que a festa de Durandé, a Fecaldi, seja, sem dúvida alguma, uma das melhores festas da região, de Rodeio e da região. O melhor show do Brasil, Leonardo, estar em Durandé, para nós, é um privilégio muito grande. Eu acho que o prefeito Lauro de Simão está proporcionando ao Durandense a oportunidade de assistir ao vivo um dos grandes shows nacionais. E o melhor disso, que a gente é filho da cidade, também está trazendo bons profissionais de rodeio, um elevado nível técnico, uma grande estrutura de rodeio. Eu acho que é isso que precisa somar, essa soma de valores, de estrutura, de bons profissionais, é que engrandece a festa. Os barqueiros, o Bom Parque, os profissionais atuando em todos os segmentos, dando oportunidade de trabalho, desde o cavador de lata, até aquele que se coloca em qualquer posição nessa festa, fazendo com que ela engrandeça a cada dia. São 23 anos de festa, e eu acho que é oportunidade de trabalho, de entretenimento para o Durandense, para os visitantes da região do Last Miss. A melhor festa, a festa do café com leite.